Olá, meu nome é Bruno e hoje você vai aprender como descobrir a marca e o modelo da sua placa de vídeo. Para isso você vai precisar do programa GPU-Z, vou deixar o link na descrição do vídeo para você baixar. Depois de baixar e executar, aqui no programa, na aba Graphics Card, você já tem a informação da sua placa de vídeo. É bem simples, é bem fácil e você pode executar ele sem precisar instalar. E aqui você já tem a informação da placa de vídeo, eu tenho aqui uma NVIDIA GeForce, modelo 8400GS. Tenho também outras informações da placa de vídeo, como o GPU Clock, aqui a fabricante Zotac. Na B-Sensor você tem algumas medições, como a de voltagem, a temperatura da GPU e o processamento da placa de vídeo. E caso você tenha uma outra placa de vídeo, você pode selecionar aqui embaixo. Se você achou o vídeo útil, clica em gostei, não esqueça de se inscrever no meu canal para acompanhar novos vídeos e até o próximo vídeo.